Salve, salve galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo a games mais uma vez na área Tamo hoje aí galera, pra trazer um novo mapa pra vocês de Farm Simulator Então já é novo por aqui, já se inscreva, já deixa o like pra não perder nenhum vídeo como esse Galera, novo mapa, desta vez estamos trazendo aqui pra vocês um mapa Se não me engano do mesmo criador que a gente trouxe o outro Só que esse galera tem aí algumas, digamos assim, não seriam modificações E sim, alguns tratores, alguns equipamentos agrícolas diferentes Galera, como vocês já podem ver, já temos aqui esse reboque da ninja da Stara Já temos também esse Mar... Mar... Eita, meu Deus do céu Esse John Deere, é... Felipado né Temos também esse bitrem aí, que também é novo galera E a nossa John Deere aí, nossa coletadeira é a mesma, né, do vídeo passado Temos aqui essa plantadeira Galera, olha o tamanho desta plantadeira Deixa eu colocar ela aqui sozinha Vamos colocar aqui soja Olha o tamanho galera, dessa plantadeira, olha isso Olha o tamanho dela Deixa ela abrir aqui Olha isso galera, ela é grande demais Sem contar as roças desse mapa Que também são maravilhosas Tamanhos bons aí galera Olha só o tamanho Ela já pegou meio fora, mas galera Muito top hein Olha lá pra vocês verem, ó Muito top mesmo Vamos deixar aqui plantando Temos também aqui esse gafanhoto, né É... Patriota, né, da John Deere E temos aí o nosso bitrem, galera Vamos tá levando então a nossa coletadeira lá Pro local que a gente vai tá colhendo Vamos aqui manobrando ela Galera, este mapa aqui É... Também foi convertido aí Pelo Ghost Mother, né Os créditos aí totalmente Para o canal Link vai estar na descrição Galera E é claro que também Este jogo aqui vai estar na descrição Pra você que quer baixar aí Deixa eu só conferir galera Porque eu acho que É pra... É pra... Cima É pra cima Que a gente tem que ir Não pra baixo Vamos tá manobrando ela aqui Galera, já já vou mostrar pra vocês Todas as máquinas Todos os tratores Que tem este... Este mapa Vamos só tá levando lá Para a gente começar aí Nossa coleta Galera As roças aqui também são grandes Como vocês podem ver Não é pequena Então isso deixa o jogo ir muito Mas muito melhor mesmo Se não me engano galera Este mapa aqui Ele tem na versão PC Se não me engano Não tô me recordando O nome deste mapa agora Mas se não me engano É o Paraná Oeste Este aqui Se não me engano Vamos tá levando ali Nossa coletadeira Olha Bem grande mesmo É um mapa que eu já joguei Na versão de PC Então ele é um mapa assim Muito grande E é onde tem as roças também É... Muito extensas Então vale muito a pena jogar Lembrando galera Que eu já trouxe outra versão Se não me engano Aquela lá foi Paraná Paraná Sul Se não me engano O link também vai estar aí Na descrição Pra vocês que quererem baixar Galera Eu gostei bastante dessa aqui também Como eu gostei daquela Achei muito interessante Só que eu tô achando Que a gente trouxe Eita Ah lá Não, acho que não trouxe Não, acho que a gente trouxe a certa Vamos dar a rézinha aqui Porque eu esqueci de parar Né, aí não dá Dá mais Já vamos aqui Abrir ela Vamos lá Muito top também galera É... O canal aí que converteu ela Os caras manjam demais aí pra fazer Bom galera Aqui temos alguns Eu vou mostrar bem rápido Temos alguns tratores médio Tratores maiores Temos os tratores grandes aqui Coleitadeiras aí Que temos uma John Deere E690 Uma New Roller As outras Eu já tinha mostrado Nos outros vídeos Caminhão também Aqui tem padrão Nessa aba Mas tem uma ali Que é Maiores Os Rebox Aí que tem Um Rodotrem Basculante Um dólar Que a gente também Tá utilizando Na nossa Nessa aba Que é o de plantadeiras Temos uma grandona Da Estara Os pulverizadores Temos aqui O gafanhoto Da John Deere E... Na outra aba Aqui em vários Galera A gente tem O nosso caminhão E o brabo 8x4 Galera Esse Rebox Auto carregados aí Que é o... A... A bazuca Nossa ali Da Estara Que ela tá sem imagem Aqui Não sei o porquê É aquela da Estara Que a gente tá usando Já comprei aqui Galera Uma... New Roller Pra tá ajudando aí Na nossa Colheita Ela ficou Bem top Em ó Amarela Ali com a boca Da... Da John Deere Acho que ficou Bem da hora Em E sem contar Que ela é bem rápida Galera Olha A grossidade Que tem essa Essa colheitadeira Badeirinha do Brasil Ali ó Topzera Ó Como vocês podem ver Ó Ainda fica ali E faz aquele efeito De... De vento Balançando Muito da hora Mesmo Muito da hora E aí vamos lá Pra tá Continuando lá A colheita De soja Um mapa Totalmente Top aí Como eu já falei Um mapa aí Do PC Vamos então Já dirigindo Aquele campo De soja Ali que a gente Tá Trabalhando Nele E galera Vocês querem Que eu trago Mais vídeos De Farm Simulator Então já Arrebenta Então já arrebenta O like Pra mim Trazendo Mais vídeos Como esse Eu sei que é chato A gente ficar Toda hora Falando Mas Vocês vão ter Ideia O tanto Que o seu like Ajuda O canal Tanto o seu like Como a sua Visualização Ajuda Demais O nosso canal Mesmo A estar Cada dia Crescendo Galera Vamos lá Ah galera Eu esqueci de falar Pra vocês Se vocês Verem aqui E comprar Esse Valtra Por 0 reais Como vocês Podem ver Você comprou Ele por 0 reais Você vindo Aqui Em veículos Depois Que você Comprar Ele vai Tá aqui Você vai Vender ele Por 51 milhões Galera Então você Comprou ele Grátis E vai Tá vendendo Por 51 Milhões Você já Fica cheio Da grana Pra comprar Outra Máquina Que você Deseja Não precisa Fazer Nenhuma Modificação Aí O próprio Jogo Já tem Essa possibilidade Agora se você Quiser jogar Bonitinho Ali Honestamente Pra você Ir crescendo Devagar Fique A vontade Também É só você Ir tá Seguindo Seguindo Aí Com a sua Vida Então Vamos lá Já vamos Aqui Ligar Ela Ó Aí sim Agora sim Eu botei Valor Aí ó Agora sim Ó Vamos aí Com uma New Roller E também Lá com a John Deere Agora sim Galera Ó Vamos aqui Ver Ó Caindo os grãos Ali dentro É um vidro Meio Meio escuro Né galera Parece que Colocou aqueles Filmes Né Da John Deere Comparado Com a New Roller Comparado Com a John Deere É muito top Também O interior Dela Os detalhes Os caras Pensaram Em tudo Galera Eita Meu Deus do céu Tô conversando Com vocês E olha só O que que eu tô Fazendo Olha a falha Que eu tô deixando Aqui Aquele famoso Bigode Galera Vamos lá Sabe o que que eu podia Fazer galera Que ia ficar Top Mesmo Eu colocar as duas Colhendo de lado a lado Em Ia ficar da hora Deixa eu pegar Lá a outra Nossa plantadeira Tá com tudo Já ó A outra Aqui também Ó Tá indo Também Já com tudo E galera Pois só eu falei Que não tava dando nada Já quase encheu Mas também Com a largura Que é esse negócio Aqui Se não encher Se também Podia largar De mão É É muito Extenso Galera Muito extenso Mesmo Vamos lá Em direção A outra Vamos colocá-las Ali lado a lado Colhendo Acho que vai ficar Muito da hora Mesmo Vamos Indo lá Em direção A gente tá tão longe Assim Deixa eu ver Aqui no mapa Nossa senhora Estamos longe Demais Olha galera O barulho dela É tão realista Estão escutando Parecendo Aquelas Coisas Batendo Nela Parece que Aquelas Peças Que ficam Batendo Muito show Galera Tá muito top Mesmo Tá muito top Merece o seu like Merece o seu like Já Olha Olha aqui Tá show Tá show Vamos lá Em direção A outra Tá do outro lado De lá Galera Na realidade A gente devia começar Do longe Pra cá Porque Toda vez A gente tem que ficar Indo lá na frente Pra buscar Ela Pra brincar Descarregar Ou a gente leva A bazuca Pra lá Um dos dois Eita galera Já tá crescendo Deixa eu ver Aqui as definições Tá tempo real Ô louco O tempo Tá sendo muito rápido Meu Jesus Cristo Já até cresceu Aqui Será que Aquilo ali é mato Será que é mato Tá crescendo Muito rápido Acho que é mato Viu pessoal Por que Que ainda não cresceu Deixa eu Vim pra cá Aí Vamos descarregar Vamos trabalhar Mais um pouquinho Vamos aqui Vamos ligá-la Vamos lá Agora Para a colheita Galera Que eu vou colocar As duas aqui Trabalhando lado a lado Vai ficar Show de bola Vai ficar Da hora demais Vamos só Alcançar ali A outra Acho que aquela Ela não enrola Ela tá trabalhando Em velocidade Muito mais rápida Do que essa Eu tô sentindo Isso hein Tô sentindo isso Galera Ela tá trabalhando Em velocidade Muito mais rápida Do que essa aqui Acho que eu posso Já colocar aqui Automático E essa aqui também Acho que vai ficar Um pequeno bigode Aqui galera Galera Consegui arrumar Elas aqui Olha só Agora Ficou top Demais Galera Olha isso aqui Isso aqui Merece até Aquele print Galera Muito da hora Muito top Olha tem até Um inscrito Aqui no vidro Que é os Guria Pai Que isso Muito da hora Muito top Mesmo Galera Vamos lá Vamos passar Para a outra Aqui Muito top Uma John Deere Uma Ninh E o Roller Galera Da hora Então já merece O seu like Né galera Aí Essa conversão Muito top Parabéns aos caras Que fizeram Fizeram Uma conversão Muito Foda Mesmo Galera Vai estar Na descrição Pra você Que quiser Baixar Recomendo Muito Você está Baixando Não é Pesado Galera Se não me engano Pesa Cerca de 800 Giga Só Tô jogando Em resolução Ultra Pra vocês Verem Não está Travando Não está Com lag Nenhum Galera Isso que é Bom Desses mapas Aqui Que não está Tendo lag Não está Pesado Não está Fazendo Travar E não Está Crashando Galera Então recomendo Muito Mesmo Vocês estarem Baixando Aí Esse Farm Simulator Nesse mapa Que é o Paraná Oeste Se não me engano Galera Eu acho Que é o Paraná Oeste Mesmo Se não me engano Certo Galera Então o vídeo De hoje Vai ficando Por aqui Foi mais Mesmo Para apresentar A vocês Esse novo Mapa Brasileiro Com essas Conversões Que estão Muito Da hora Mesmo Já vale Muito Mais O vídeo Já se Inscreve No canal Que a qualquer Momento Eu posso Voltar Aqui Com o Farm Simulator No canal Espero Que vocês Tenham gostado Fiquem Todos Com Deus E Fui Hup Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma